Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estelado de PS2. Vamos lá dar continuidade a nossa série. Vamos lá então já contra o São Hapton, a 18ª jornada da Premier League. Depois tem o Swansea, Sunderland, Liverpool e o West Bromwich Albion, beleza? A Premier League só volta... É, só na parte de Fevereiro de 2019, velho. Vai demorar um bocadinho ainda. Mas vamos lá então. Estou ligado que nesse primeiro tempo vai ter Copa ainda. Eu acho né, vai começar a Copa. Não sei porque eu estou salvando, só acabei de carregar. Já é mania já, mas vamos lá. Vou pegar essa partida fora de casa, estou com a setinha verde. Partiu. Beleza galera, quem vai primeiro gol está lá velho. Aê mano. Finalmente. Primeiro ataque aqui velho. Que é... Só rápido eu estou pressionando pra caramba cara. Ui. Está lá. 1 a 0. A trave hein. Achei que ia nem entrar. Está lá. Olá sim. 1 a 0. Olha, deixa não velho. Isso aí. Galera, a bola só fica no pé dos caras velho. Como assim? Nunca vi isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pede a bola fácil sim também cara. Tchau. Ae valeu. Ae valeu. Ae valeu. Será que vai? O que era o que era o que era bater velho. Ai uuuh. Quase. Não estou muito alto né cara. Quase nada. Eu fui bem alto mesmo. Vai. Ah velho. Poxa. É só fazer mano. Eu muito pai. Caraca. O que é o que caiu ali cara? Por que não foi um atacante? Sei lá. Meio campo no mínimo. Vai então eu. Tá velho. Mais um gol de cabeça. Finalmente. Oh. Eu aqui rapaz. Tá lá. 2 a 0. Meu Deus do céu cara. A gente está fraco. A gente está em cima do goleiro. Rapaz. Deu sair ainda. Não. Beleza galera. Terminou a partida aí. 2 a 0 já é um ótimo resultado né. Eu sou rap. Também não é qualquer time. Não é timezinho forte não. Vamos lá então. Próxima partida aí então. Beleza galera. Evolução aí. Dribble 96. E drible velocidade 91. Beleza. Só falta as habilidades de passe. Ele vai ficar no. Laranjinha e vermelhinha. Aí sim. Beleza. Vejo negociações. Hum. Olha só quem está me chamando velho. Real Madrid. Real Madrid na posição de novidade. Dessa. As ofertas. Vamos lá. Não vou acertar nenhuma agora. Por enquanto. Só vou. Manter aqui no Chelsea mesmo. Até final da temporada. Eu vou deixar aqui ó. Clubes espanhóis apenas. Só vou deixar time espanhol. Porque na próxima temporada. Eu vou para time espanhol. Então. Isso quer dizer que já. Na próxima temporada. Eu devo ir para o Barcelona. Ou para o Real. Ou para o Atlético. Vamos lá então. Toca setinha azul. E vamos jogar contra o Swansea. Partiu então. Tchau. Temco. Boa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O Fluminense tentou né cara. É o único que os caras nem tentam. Aí que fica. Complicada a situação. Vai achar o tempo. Boa. Isso aí mano. Sem eu precisar participar da jogada. Finalmente. É difícil fazer um gol. Sem eu estar envolvido. Mas tá lá. 1 a 0 já. Xautenco tem 30 anos já. É doido hein. Golaço inclusive. Tá lá. Acerte. 1 a 0. Em cima do Swansea. Xautenco de novo. Caraca mano. O Xautenco tá insano hoje hein. Hoje ele tá insano cara. Olha o Lamar. Lamar não Lamar. Você é doido hein. Olha o Lamar. Mano. Enquanto a gente. Sempre que a gente faz gols. Os caras não sossegam né cara. Isso dá raiva. É isso aí. Finalmente. Não é pra entender esse Chelsea não. Mas. Fica reclamando não. Olha só. Já não. Ah. Não é pra gente não é falta né. Tá bom então. Pelo menos a vitória a gente teve né. Isso aí. Beleza. Beleza lá. Agora a partida contra o Sander. Ele tá na mesma situação cara. Ah. Vamos lá velho. Estou aí atrás do Hunen. Estou com 13 gols. E o Hunen tá com 17. Na artilharia da Barclays. Beleza velho. Ok então. Ah. Eu não sei nem como é que eu tô ali né. Mas de boa. Quer ver mesmo. Não tem. Ah tá não. Aqui não tem como. Vamos lá então. Partiu e. Viu com o Sander. Mata. Ah não velho. Como é que não foi. Foi certinho o cruzamento cara. Caraca. Que isso Lukaku. Ah quase foi. Boa. Tá bom. Tá bom. Que isso velho. Os times jogam sem pensar cara. Só pode velho. Só pode. Mano ruim do Chelsea cara. Que ele sempre joga pro lado contrário de onde eu tô. Tu ligado. Só na frente e ele recua a bola. Só lá embaixo e toca lá pra cima. Mano. Não dá pra jogar aqui cara. Não sei como é que eu faço gol ainda velho. Na moral. Ah velho. Que isso cara. Por que a gente tá fazendo isso velho. Ah lá só pra perder a bola ali na frente. Pra máquina marcar gol. Ah lá cara. Aí. 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 Aí cara. Pra que chutar velho. Você pode tirar tocando. Ou sair jogando individualmente. Mano. Eu não consigo cortar na bola uma vez velho. Sem pedir a bola. Tem que pedir a bola pra ter a bola. Ou tem que correr atrás. Tá ligado. Porque pra mim eu nunca vou tocar. Ah. Tem que pedir. Ah lá velho. Ainda toca tudo cagado ainda. É horrível jogar no Chelsea cara. Na moral. Ah. Não tá fazendo nada aqui cara. Nada. É tu mesmo tem que buscar o teu. O teu jogo. Que isso. Depender dos outros mesmo. Que não vai conseguir fazer nada. Sério mesmo cara. É como. Parece que eles tinham fracos. Sabe. Café com leite ainda. Começa a arrumar estrelato. Ah. Que lixo velho. Que merda. É muito ruim cara. Muito estranho o Chelsea. Nunca vi um time assim. Um rumo estrelato. Um rumo estrelato. Nem tocar dá. Porque não tem ninguém livre né. Ah. Pô. Se tu perder a bola. Vem aqui pra te roubar. Que é a formação grudada né. Ah. Vou tocar pra quem velho. Ninguém tem posição de fazer gol ali. Vou jogar individual mesmo. Vou ver se eu consigo fazer um gol aqui. Vai da frente. Aí pô. Finalmente. Só assim mesmo velho. Porque senão. Não tem jeito. Pelo menos a vitória né cara. Aqui não pode chutar de qualquer lugar não. Daqui não dá pra chutar. Vou dar. Mas. Muito difícil. Tá lá. No finalzinho. Um a zero. Só eu mesmo. Que fazer essas coisas. Aqui o Chelsea. Mesmo não tá com nada. Beleza. Terminou. Ah. Até desânimo cara. Isso aí. Beleza. Mais ofertas aí. E barção. Não me chamou ainda não né. Que loucura. Quem sabe no final da temporada. Lidão. Nem atletico também né. Beleza. Então. Vamos lá. Tô com essa setinha verde. Ainda não tive sossego cara. Ah. Tudo grudado o calendário né. Na próxima provavelmente no jogo. Vamos lá então. Oportunidade de desforra. Quer dizer que então que perdemos pro Liverpool. Ah é. Perdemos. Acho que foi 2x1 o jogo. Deixa eu ver. Falei. Isso. Foi 2x1 mesmo. Beleza. Então. Vamos continuar nos vingar e do Liverpool. Deixa eu dar um save aqui. Vamos lá. Partiu hein. Beleza. Beleza. Certinho. Ah mano. Estou fraco por quê velho. Nossa. Foi certinho cara. Passa. Agora foi like hein. Gostei. Tá lá. Boa mano. A vingança começa aqui hein. Tá lá. Vou descontratar aqui de novo. Igual no primeiro jogo. No primeiro jogo do vídeo hoje. Valeu SDCou pelo passe. Tá lá. Particina do pé. Precisão. Máxima. Muito fácil. Tá lá. 1x0. Vai Van Guintel. Vai. Ah mano. Fica de um jeito que o goleiro vai espumar pelo menos pra baixo. Pra baixo não. Pra minha direção ali. Cara. Fica de cima do goleiro. Vai ver de melhor aí embaixo. Mano. Uma coisa que foi muito coincidente foi Felipe Coutinho ter entrado ali no... No Liverpool ser camisa 10 já. Tá ligado. Tipo. Eles contrataram no Rumor. Sei lá. Do Felipe Coutinho. Já entrou como camisa 10. Sendo que eu deixei o jogo desatualizado. Nem atualizei ele. Tá ligado. Ah mano. Caraca. Vai. Consegui. Vai. Ah não. Razar. Continua passando. Cara. Nossa. Ele parou ali. Vem. Pô. Me ferrou. Errei o Pátio ainda poderia ter feito outra coisa né cara. Que boa então. Pô. Vamos continuar passando véi. Chamei a marcação do goleiro pra abrir o gol lá. Ninguém veio. Beleza. Terminou. Vingança não muito bem sucedida mas. Tá aí. Importa a vitória. Ih. Conseguimos véi. E conseguimos visitar seu criança. A Gleko contraiu uma lesão durante o decorrer do jogo. É. Parece que ele se machucou mesmo né. Beleza. O Manchester City ganha de 2 a 1. Ah. Sinal de 2 a 0. Como é que esse time não perde mais cara. Quando eu perco o Manchester City perde. Quando eu ganho o Manchester City ganha. Vai entender né. Marqueira que a gente suba uma posição aí. Porque já são 4 vitórias e a gente ficar em 4 ainda cara. Palhaçada né. Vamos lá então. Jogar contra o West Bromwich né. Talvez. O joga. Talvez eu não jogue. Ah. Vou jogar. Mas eu me falei que tá bem alto ainda né. Ah. O Manchester City ganhou e a gente tá em. Nossa. Que louco véi. O que aconteceu aqui mano. A gente tava 5. Ah. Então o Manchester City perdeu na partida anterior né. Ah. Entendi. Véi. A gente tá com 7 empates cara. Puts. Ah. Só melhor isso aí véi. Pelo amor de Deus hein. Ah. Mas pelo lado bom a gente tá com uma derrota só também. Beleza. Eu subi pra terceiro então. O Arsenal. Subiu pra quarto. O Manchester United caiu pra quinto né. O Manchester City. E o Tottenham estamos na cola ali. Apenas com 2 pontos né. Vamos lá então véi. Deixa eu ver qual. Quando vai ser o jogo contra o Tottenham. É. Vai demorar mano. Só me abriu. Beleza então. Conte isso vamos nos contentar com isso aqui. E secar o adversário né. Vamos lá então. Partir o jogo contra o West Bromwich. Beleza. Tá lá. Muito fácil. O goleiro ficou ali no. No meio da área véi. Facinho. Outro gol aí. Contra-ataque. É. Tu já descobriu minha tática então. Fazer outro gol hein. Contra-ataque véi. Acho que os 4 gols que eu fiz hoje. Sem ser aquele de cabeça. Fomos contra-ataque véi. Olha. Vai. Boa. Valeu Ramirez. Pelo passe véi. Eu errei o primeiro chute. Eu espalmou e peguei o segundo véi. Tá lá. 2 a 0. O uniforme ficou bonito hein véi. Celso. Editei. Nossa. Olha lá. Não foi o primeiro mas foi o segundo. Não véi. Ah ainda bem que a gente fez esse gol né véi. Ainda bem que a gente fez porque. Senão ele tá 1 a 1 já que tá muito mais. Mais travado né. Olha lá. 2 a 1 gol do Locatoni. Primeiro gol que a gente sofre hoje. Dessa vez não deu pra bater na trave né. Depois do espalmado. Ai ai. Saí finalmente do jogo véi. Pô. Não aguento mais jogar isso aí. Ó. Se eu pudesse fazer 2 gols eu saia sempre ter ligado o jogo. Claro. Contando que a gente vai se ganhando mas. Porque é muito chato ver aqui véi. Na moral. Pô. Muito ruim mesmo véi. Mas tá lá a vitória que importa. 2 a 1. Ih. Passamos no Manchester City. O Tottenham ganhou de 3 a 1. Beleza. Tamo em segundo agora galera. Beleza então véi. Beleza galera. Recebi oferta de 4 clubes. Nenhum ao Barcelona né. A bola é tudo isso aí. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu deixar o seu like e seu favorito. Como vocês viram ali. Subimos pra segundo. E o Arsenal acabou passando o Manchester City também né véi. É Manchester City. Parece que vocês começaram bem. Mas era daquela decaída de raiz né véi. Ixi. Não. Acabou pra 4. Daqui a pouco vai acabar pra 5. Igual na posição do separado passar né. Mas de boa. Beleza. Vamos ver quem era o olheiro. É do Threat. Atrapassou as minhas expectativas. É o tipo de jogador que permite construir uma equipe em torno dele. É. Mas quem disse eu quero ir pra aí né véi. Aí são outros 500 já. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí. E é nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Até mais galera. Tchau.